Música Lourençola, Lourencmane, com a Malu Corona 9, Cira, Gementi V, no Rádio Nacional, FM 101.1 MHz. Malu Cira, Dalaida Tain, Ita Halibur Malu, Tamba Bensão no Rangumani, Maromak Nian. Tema Nabe, Ita Sey, Reflete Hamotuk, Ita, Momentira Ne, Maca Essência Família Católica, No Educação Ba Uansira. O Anjira Ita Kulia, Kona Ba Família, Ita Halay Liu, Ba Buat Ciceluk, Ita Nu Incata Forma Família Nea Anjira, Ita Uma Ida, Ita Fatinida Tukurik Ba. Música 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 respeito, estima e caridade da Uansira Nene, mais hoje em Anama. A sua forma, a família da Nebediak, a sociedade da Nebediak, a nação da Nebediak, dependemos da qualidade, educação e formação da Uansira, que temos hoje uma e a escola na sociedade racia. Terceiro ponto, que a Inanama, que a Inanama não conseguimos cuidar dos valores morais e sociais. Mas hoje em Anama, o que a Inanama não mora em Anama. A Inanama é que os cooperadores da Nebediak, a família e a sociedade, os educadores de Anama, que a Inanama não mora em Anama. O que a Inanama não mora em Anama, não pisar da Uansira. Mas o que a Inanama não está em Esalaimunk, que é a sociedade, a credidade, também toda a energia de face na Igreja, a em Anama, que seja a convivência, mora em Anama. Tanto, todos osarks o evangelismo O ensaio é cuidar, valores fundamentais para a vida espiritual, vida, oração e o malar. O ensaio precisa de liberar o ensaio para rezar a morte, convocar o Espírito Santo para dar uma honra de Deus. O ensaio é o ensaio e o ensaio é o ensaio e o ensaio é o ensaio e o ensaio. Então, o ensaio é o ensaio. O ensaio é a exposição é o ensaio, guess a Via Eagles, porque o ensaio é o ensaio de amor. É o ensaio é o ensaio e o ensaio é o ensaio. Então, há uma identidade, uma forma e uma forma de ser uma forma de ser católico. E o terceiro ponto, o ensino é que nós temos que fazer uma sociedade saudável. Então, nós temos uma imagem que nós temos, mas nós temos uma imagem que nós temos. Então, nós temos uma imagem que nós temos, mas nós temos uma convocação comum, uma convocação trinitária. Nós temos uma imagem que nós temos, uma comunhão e uma família, uma comunhão que nós temos, uma comunhão que nós temos, uma sociedade que nós temos. Nós temos, nós temos, nós temos princípios, valores de educação, nós temos, nós temos típicas de saúde que nós temos. Nós temos a místia de espíritu social e a sensibilidade, nós temos aquela história de solidariedade. Nós temos que serem queridos, dos mesmos, dos mesmos, dos mesmos, dos mesmos, dos mesmos, dos mesmos, dos mesmos. e a cooperação com os educadores, e a cooperação com os professores de educação e as instituições de educação, e a cooperação com os professores de educação e as instituições de educação, e as instituições de educação e as instituições de educação, O futuro é mais saudável, mais progressivo, mais desenvolvido para o futuro Timor-Las-Teniano, com a nossa família, com a nossa creda, com a nossa nação. O futuro é mais saudável para a nossa educação. A educação transmite a ciência e a forma que a nossa educação transforma a nossa vida. O futuro é mais saudável para a nossa vida. O futuro é mais saudável para a nossa vida. O futuro é mais saudável para a nossa vida. O futuro é mais saudável para a nossa vida. O futuro é mais saudável para a nossa vida. O futuro é mais saudável para a nossa vida. O futuro é mais saudável para a nossa vida. O futuro é mais saudável para a nossa vida. O futuro é mais saudável para a nossa vida. O futuro é mais saudável para a nossa vida. O futuro é mais saudável para a nossa vida. O futuro é mais saudável para a nossa vida. Em nome da sociedade, o Estado e o governo precisam de uma cooperação na educação e formação do futuro Timor-Leste e da NB de Acleu. O Estado depende da qualidade, do esforço, do sacrifício, da contribuição que se parte do todo para a educação e formação do futuro Timor-Leste e da NB de Acleu, da integridade e da personalidade, do mundo e da sociedade. O Estado depende da qualidade e da qualidade. O Estado depende da qualidade e da qualidade. O Estado depende da qualidade. O Estado depende da qualidade.